Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Obrigado por ter comparecido a este lançamento, durante o qual a VIDE Editorial está fazendo uma oferta para os alunos do seminário, para todas as pessoas aqui presentes. Há uma redução no preço do livro, de R$ 20 para R$ 18, para os que comprarem o livro na livraria do seminário, durante esta palestra. Queria agradecer muito aos editores, deste casal esplêndido, a Delício César Kim, ao Silvio Camargo e a todos os que ajudaram para que esta edição fosse possível, sobretudo aqui a Isabela, Alessandro Moreno, todos os que têm colaborado conosco. Muito bem, para não repetir o que já está dito no livro, então eu vou dizer o que está antes dele, ou seja, aquilo que me levou a fazer este estudo sobre Maquiavel. Eu concebi este livro, não só tendo bem visto o assunto, mas também com a ideia de formar uma espécie de modelo em miniatura, daquilo que os alunos poderiam fazer em matéria de estudos de autores determinados, de problemas determinados. Então, eu procurei seguir na redação do livro, o mais possível, a ideia mesmo desses estudos, tal como eu havia exposto nas aulas. de maneira que o livro é uma ilustração de certos métodos de análise que eu estive explicando no próprio curso. Desde logo, existe a formulação da pergunta. Quer dizer que um estudo filosófico destinado a ser escrito, ele deve partir de uma pergunta e, em primeiro lugar, é preciso você provar que essa pergunta tem alguma importância efetiva, não só na esfera objetiva, mas também um motivo pessoal pelo qual você se interessa pela pergunta. E isto tem que ser, note bem, quando eu digo motivo, não quer dizer um pretexto, uma explicação a posteriori. Quer dizer, ele aparece uma pergunta arbitrariamente e depois você inventa uma justificativa. Não. Tem que ser uma coisa que tem uma raiz existencial muito forte em você. ou seja, você tem que ter um motivo para se interessar pelo problema. Já dizia a Ortega e Gasset que os problemas filosóficos têm a estrita obrigação de provar que eles são problemas. Quer dizer, não é qualquer pergunta que solta para você que você vai se interessar por ela e dedicar-nos a sua vida só porque alguém perguntou. Eu acho que um dos piores motivos, uma das piores causas de corrupção intelectual é esta maldita mania de estudar filosofia por problemas gerais, problemas filosóficos gerais que estão consagrados nos manuais de filosofia, nos programas. Por exemplo, há o problema do determinismo, livre-arbítrio, ou o problema de idealismo e realismo e assim por diante. Então, esses temas gerais, pelo simples fato de eles serem gerais, isso quer dizer que eles não têm nenhuma raiz na alma individual. São apenas problemas padronizados que naturalmente vão ser tratados também de maneira padronizada. Embora esses problemas em si tenham importância e na sua origem fossem problemas autênticos, genuínos, na repetição que se faz deles ao longo da transmissão da cultura filosófica, eles vão se cristalizando, está certa em como se fossem perguntas de programas de auditório. Então, uma educação filosófica feita nesta base nunca pode levar a nada. Por incrível que pareça, muitas pessoas esperam justamente que num curso de filosofia a gente responda precisamente a esse tipo de perguntas. Quer dizer que nós peguemos as perguntas filosóficas clássicas e tratemos de cada uma. Isso aí eu nunca fiz e eu espero nunca fazer. Então, você vê aqui toda a atividade intelectual ela pressupõe, ela exige, além dos estudos gerais e especiais que são necessários para o conhecimento da matéria, também uma outra condição, que é a percepção correta da situação real onde o estudo está se desenvolvendo. Quer dizer, você não está estudando filosofia no ar, você não está estudando no planeta Marte, na estrela Vega, você está estudando em um determinado lugar e dentro de uma situação existencial concreta que é a sua. E se o seu estudo de filosofia não tem uma raiz clara nesta situação, então ele se torna, ele mesmo, uma forma de alienação. É claro que a filosofia pode dar, vamos dizer, um alívio para a pessoa que está vivendo em uma situação mesquinha, deprimente, pobre do ponto de vista intelectual, então a pessoa se refugia na filosofia, mais ou menos como o próprio Maquiavel dizia que ele se refugiava da sua vida miserável trancando-se na biblioteca e lendo os autores da antiguidade. Ou então como Boécio na prisão tinha a visão de uma mulher que representava a filosofia e ele conversava com ela. Então todos nós temos essa tentação de nos evadir do mundo real para o reino encantado da filosofia. Acontece que nada de bom se obtém por esses meios. Eu nas aulas anteriores, que a maioria aqui não assistiu, onde nós estávamos analisando ali a apologia de Sócrates e o diálogo Fédon, nós vimos que a coisa mais característica, mais eloquente do Fédon era o fato de que o homem condenado à morte desenvolveu um diálogo filosófico sobre o quê? Sobre a morte, no mesmo dia em que ele ia morrer. Então, quer dizer, a situação real imediata era a raiz do interesse filosófico. Então, Ortega e Gasset diziam que só são importantes as perguntas dos náufragos. Quer dizer, na hora que o sujeito está se afogando, no que ele ainda pensa? Será que você vai pensar em questões filosóficas gerais que estavam no programa da universidade? Não. Então, existe, mas pode haver, vamos dizer, alguma coisa que naquele momento ainda seja importante para você. Então, como diz o próprio Sócrates, a filosofia é um aprendizado da morte. A filosofia é aprender a morrer. Então, isso quer dizer que as perguntas filosóficas, elas só valem alguma coisa quando elas persistem em face da morte. Quer dizer, eu me lembro de uma conferência maravilhosa do Juliano Marias em São Paulo, ele ia muito a São Paulo, e eu tive a ocasião, eu vi várias vezes o Juliano Marias em São Paulo, ele ia muito na livraria em duas cidades, mas como conferencista eu só ouvi uma vez. Fiquei impressionadíssimo, eu nunca tinha ouvido alguém se explicar tão bem, tão claramente e com uma presença humana tão intensa. E, naquele momento, havia uma discussão sobre a pena de morte no Brasil, e ele tomou isso como ponto de partida e disse que ele era contra a pena de morte pelo simples fato de que ele não sabia o que era a morte e ele não podia condenar a pessoa a uma coisa que ele não sabia o que era. Inclusive, arriscando-se que podia ser até um prêmio, como, aliás, diz também o próprio Sócrates. E, continuando o raciocínio sobre a morte, ele entrava no tema da vida eterna e ele perguntava o que que da alma humana poderia sobreviver. Ele diria, eu também não sei, mas se estivesse no meu poder escolher o que que deveria sobrar de mim, vamos dizer, das minhas memórias da minha vida, eu escolheria precisamente aquelas coisas que com morte ou sem morte continuariam valendo a mesma coisa. Quer dizer, são coisas que, de outro modo, aquilo que pode transcender a morte é aquilo que, de algum modo, já transcendeu a morte. É aquilo que a morte não pode abolir, a morte não pode desvalorizar e assim por diante. E é justamente disto que está falando Sócrates no dia em que ele é condenado à morte. Quando você estuda o livro do Paul Friedlander sobre o Platão, que é um dos maiores estudos filosóficos da história humana, se você pegar o que, o que é a erudição filosófica? A erudição filosófica é o Paul Friedlander, o resto é brincadeira. Então, o Paul Friedlander, no estudo que ele faz de cada diálogo do Platão, ele mostra sempre a circunstância concreta da qual aqueles temas surgiram. Ou seja, nada ao longo da vida de Sócrates e de Platão foi discutido por mero interesse acadêmico. Sempre havia um motivo existencial, um motivo moral sério para que aquelas pessoas se dedicassem àquela investigação. Então, desde muito jovem, eu tive a sorte de ler o Juliano Marias e o Ortega e o Garcia e isso não quer dizer que eu aderisse às suas filosofias no todo, mas pelo menos esta lição eu aprendi. O homem que usa a filosofia como um refúgio contra a miséria do dia a dia, ele é apenas um diletante, alguém que está se divertindo com a filosofia ou buscando nela um anestésico, mas não é um filósofo de verdade. O filósofo de verdade, em vez de ele se refugiar da situação mesquinha no mundo encantado da filosofia, ao contrário, ele vai partir da situação imediata, por mais mesquinha e deprimente que seja, e vai tentar descobrir o caminho que leva desta situação até os mundos sublimes da filosofia e também o caminho de volta. Então, você tem que unificar as várias esferas da existência como se você fizesse, como no poema do William Blake, O Céu e o Inferno. Você vai do inferno para o céu ou na Divina Comédia. Então, a filosofia, como demonstra o Dante, está no trajeto inteiro. Está certo? Então, não adianta você querer se refugiar do inferno no céu, mas é preciso subir de uma coisa até a outra e conservar este senso da unidade do real o tempo todo. Então, inclusive, é uma coisa curiosa porque, muitas vezes, bons amigos e bons leitores reclamam que eu fico tratando de assuntos miúdos e mesquinhos e, às vezes, você fica discutindo com idiotas, etc. Não, você não entender o espírito da coisa. Eu jamais vou parar de discutir com idiotas. Por quê? Porque a idiotice é a situação em que vivemos. O Brasil é um país que já não tem cultura superior e onde você observa o tempo todo a decomposição da inteligência. Quer dizer, as pessoas vão se tornando cada vez mais burras, mais burras, até um ponto chega a inumanidade. Eu digo, mas esta é a situação. Quer dizer, embora eu esteja aqui nos Estados Unidos, o meu centro de referência ainda é a situação brasileira da qual eu parti, está certo? E a qual eu estou ligado também pela minha língua, pela presença de inumeráveis amigos dos meus no Brasil, está certo? E por um resto de patriotismo, está certo? Que sobrevive até a morte do país. Então, se esta é a situação concreta que nos rodeia, é dela que nós temos que partir. Quer dizer, nós não temos que ter medo de examinar em profundidade a situação mais deprimente, mais amesquinhante que tenha porque ela é o nosso ponto de partida. Foi nela que nós nascemos ou nela que nós estamos. Está certo? Quer dizer, eu já não nasci nela, nasci um pouco antes, mas vocês nasceram já dentro disso. Então, se não compreendemos esta situação em todos os seus detalhes, está certo? E tentamos saltar direto para o mundo das ideias, então, estamos buscando apenas um refúgio, um descanso e não o conhecimento da realidade. Está certo? Então, estamos brincando de filosofia, estamos fazendo um teatro filosófico, como se faz em qualquer faculdade e não uma filosofia de verdade. Então, quando, às vezes, eu gasto meses examinando a cabeça de um Rodrigo Constantino, a cabeça de um Cidinho Silveira, um camarada assim, eu sei o que eu estou fazendo, está certo? Não é que eu estou dando importância à coisa que não tem. Não, isto é a atmosfera cultural brasileira, não há outras. Se nós estivéssemos dentro de uma situação onde há um debate intelectual rico, poderoso, como é aqui nos Estados Unidos, bom, então você não vai perder tempo, está certo? Com autores de 15ª categoria, mas quando você só tem autores de 15ª categoria, eles são o seu ambiente, eles são a sua situação sociocultural, e é esta situação que você tem que compreender. Eu sei que isto é muito difícil, está certo? Porque, quando o nível intelectual é muito baixo, então, os fatores intelectuais, os fatores cognitivos se mesclam aos fatores da psicologia grupal e individual. Então, a simples compreensão das ideias não adianta, você vai ter que compreender o que realmente aconteceu com as pessoas, não só na escala individual, é claro, mas na escala social. Você tem que tentar ver, em primeiro lugar, em que medida esta manifestação específica, de imbecilidade, de ignorância, de mesquinharia, reflete um fenômeno social mais geral e tentar compreender este fenômeno. Esta é a nossa obrigação, está certo? Então, nunca se trata, vamos dizer, de discutir com o imbecismo, mas de simplesmente analisar a situação e tentar compreender por que isto acontece. Como é que o ser humano que foi feito para ser imagens semelhantes de Deus, como é que ele consegue descer tanto? E, uma vez descido tanto, como é que ele faz para voltar? Este, na verdade, é o grande problema da filosofia. Se a filosofia é definida como amor à sabedoria, significa que você não está identificado à sabedoria, mas, ao contrário, você está identificado à ignorância e a ignorância tem muitos graus que descem até uma profundidade infernal. Então, o problema não é você ficar apenas, vamos dizer, você proceder como se você tivesse a posse atual da sabedoria e pudesse desfrutá-la, mais precisamente ao contrário, você está, vamos dizer, numa profundidade abissal, numa treva densa e compacta e desde essa treva você aspira a uma sabedoria e você vai aprendendo gradativamente o trajeto que te aproxima dela. não é certo? Então, a pergunta foi por que o Maquiavel e por que exatamente formular a pergunta sobre o Maquiavel exatamente como eu a formulei. Então, você vê que o primeiro motivo para estudar o Maquiavel no Brasil é porque o Maquiavel é uma referência constante de todos os nossos políticos e de todos os nossos intelectuais. e o conceito que se tem do Maquiavel é o de um realista, quer dizer, é um homem que abandonou os raciocínios idealísticos, abandonou a esfera dos valores e decidiu mergulhar no conhecimento da realidade. Então, aparentemente, Maquiavel estaria fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo. Isso quer dizer, ele não se deixa enganar por valores elevadíssimos e símbolos sublimes, mas ele quer o conhecimento da realidade. É assim que se entende, Maquiavel. e na mesma medida se compreende o Maquiavel como uma espécie de um mestre da arte e da política. É alguém que deu algumas receitas práticas que se você seguir, você está no caminho certo para a conquista do poder. Então, o número de admiradores de Maquiavel que existe é muito grande. e eu nunca vi, em décadas de experiência no Brasil, eu nunca vi ninguém que desprezasse o Maquiavel. Todo mundo o admira de uma maneira ou de outra, especialmente no meio político. E algumas máximas de Maquiavel, algumas receitas de Maquiavel, elas entraram tão profundamente na consciência ou inconsciência brasileira, que elas se tornaram a chave explicativa de muitas condutas políticas. Por que o sujeito fez assim ou assado? É porque ele leu tal receita de Maquiavel, ele está tentando repeti-la. Por exemplo, uma dessas receitas é aquela famosa máxima, se você não pode vencer, você deve aderir. Então, você encontra um adversário mais forte, você não consegue vencer, então você adere a ele na expectativa de você manipulá-lo ou de você converter em sua própria vantagem a política dele ou de você mais tarde traí-lo e derrubá-lo. Isso no Brasil é norma geral. Então, vocês viram, por exemplo, que nos últimos anos, se você pegar o exemplo de pessoas, vamos dizer, que após a vitória do PT, após o PT haver conquistado todos os meios de poder que ele poderia desejar, os seus inimigos aderiram em massa a ele. Quer dizer, aquelas pessoas que o PT mais condenava, que ele mais perseguiu, que ele mais acusou de todos os crimes, de repente apareceram aliados ao PT. Exemplos extremos são Paulo Salim Maluf, o Antônio Carmo Magalhães, o Sarney e o Fernando Collor de Mello. Quer dizer, seria a direita brasileira. Então, a pressa com que a direita brasileira aderiu a um estado de coisas que ela mesmo condenava e que os condenava, por sua vez, é inspirada, sem dúvida, nessa máxima de Maquiavel. Quer dizer, que ela não precisa nem ser lembrada como tal, ela está impregnada na consciência, ela virou quase uma reação automática. Foi por essas coisas que eu achei que é necessário esclarecer quem é realmente Maquiavel. Eu não mencionava disso no livro, quer dizer, as motivações socioculturais que me levaram ao estudo não estão no livro, eu não estou repetindo nada do livro, eu estou fazendo como se fosse um prefácio. Também, a ideia, vamos dizer, da mentira e do fingimento, ela é muito prezada no Brasil. Quer dizer, você dar impressão, dar uma impressão boa, ou dar uma impressão que você acha que vai seduzir a sua plateia e o seu público, é considerada, vamos dizer, considerada um sinal de enorme realismo, maturidade e domínio da situação política. Só que, todas as pessoas que seguiram essa receita, elas não conseguiram domínio de coisíssima nenhuma, conseguiram sempre a pior derrota. Você vê que, quando você imagina que Fernando Collor de Mello foi o presidente da república e hoje ele é uma espécie de office boy do PT, é aquilo que se diz no Nordeste, saída de Leão, chegada de Cão. Então, você fala, olha, esse pessoal está seguindo Maquiavel e parece que não está dando muito certo. então, desde logo, tem alguma coisa errada no Maquiavel. Não do ponto de vista moral, não estou falando do ponto de vista moral, mesmo supondo-se que nós façamos abstração do fator moral e lemos o Maquiavel só como se fosse um tratado de técnica política, parece que a técnica não está funcionando. Então, surgiu esta hipótese, e se houver um engano geral com relação ao Maquiavel. Então, para responder isso, era preciso estudar Maquiavel desde um ponto de vista muito singular, desde o qual me parece, me parecia, e hoje eu sei, que ele nunca tinha sido estudado. Em geral, quando se estuda Maquiavel, o ponto de vista mais comum é aquele adotado por Sir Isaiah Berlin num famoso ensaio que ele escreveu sobre Maquiavel, que é o da influência de Maquiavel no pensamento político posterior. Ou seja, Maquiavel é avaliado pelo legado que ele deixou, ou por aquilo que os outros entenderam a respeito dele. Então, Maquiavel é apontado como precursor de muitas coisas, como precursor do fascismo, como precursor do comunismo, como precursor da democracia moderna, como precursor do nacionalismo e de milhões de outras coisas. E no estudo do Sir Isaiah aparece uma resenha dessas influências deixadas. Só que, por uma coincidência feliz, eu só li o ensaio do Sir Isaiah depois de eu ter terminado esse livro. E eu vi que o interesse que movia o autor era simetricamente oposto ao que eu estava buscando. o que eu queria saber não era o que Maquiavel deixou para os outros, ou seja, como as diferentes épocas foram entendendo e absorvendo Maquiavel. O que me interessava era o horizonte de consciência do próprio Maquiavel. Ou seja, o que Maquiavel enxergava e o que não enxergava. isso é uma coisa fácil de você investigar uma vez que você formulou o problema corretamente. Então, eu queria saber o que era o pensamento de Maquiavel, o que era a concepção de Maquiavel considerada em si mesma, na sua origem e tomando como extremo limite o momento em que Maquiavel morreu. Quer dizer, durante a sua vida o Sir Isaiah fica sabendo algumas coisas, entende algumas coisas e outras ele não enxerga e outras ele não entende. Então, era importante investigar isto para descascar as sucessivas camadas lendárias construídas em cima de Maquiavel e saber quem era o próprio Maquiavel no fim das contas. Está certo? Não no sentido de fazer uma interpretação pura do seu pensamento, que na verdade só ele mesmo poderia fazer, mas no sentido de mapear o horizonte de consciência. Ou seja, quais são os fatos, quais são as dimensões da realidade que Maquiavel enxerga com clareza, quais aquelas que embora estejam na frente do nariz dele ele não está enxergando. Então, esse problema do horizonte de consciência eu já expliquei muitas vezes até no curso de filosofia política que eu dei lá na Universidade Católica do Paraná, é evidentemente um conceito fundamental, da ciência política. Quer dizer, o horizonte de consciência é o conjunto das informações disponíveis e das suas articulações mútuas. Em cada momento da sua vida há um conjunto de coisas que você sabe e nas quais você pode basear as suas decisões. E há outras coisas que você ignora, está certo? E que, mas que de algum modo estão, exercem uma influência sobre as suas decisões na medida em que a ignorância de um dado faz parte do seu horizonte de consciência, faz parte da forma da sua mente. Então, eu citei como exemplo o famoso caso da Batalha de Waterloo em que uma fração do exército austríaco bate em retirada e Napoleão ordena um dos seus generais que persiga aquele exército e se possível mate todos. Acontece que o exército austríaco deu a volta no campo de batalha e se juntou ao exército da Prússia que estava do outro lado para fazer um ataque maciço a Napoleão. E o general ao qual Napoleão deu a ordem ele seguiu a ordem literalmente até o fim. Quer dizer, quando ele viu que em vez dos camaradas baterem realmente em retirada eles estavam dando a volta normalmente seria de esperar que ele voltasse e dissesse não, agora até aqui a perseguição faz sentido mas daqui para dentro não, porque o que eu tenho que fazer é voltar e reforçar o exército de Napoleão porque ele vai sofrer um ataque maciço da Alta e da Prússia ao mesmo tempo. Mas essa ideia não ocorreu o sujeito. ele continuou indo atrás dos austríacos e evidentemente os austríacos chegaram e se juntaram aos exércitos prussianos antes que seus perseguidores o alcançassem. Quando os perseguidores o alcançassem eles já alcançaram eles já tinham feito ataque frontal às tropas de Napoleão e tinham feito o estrago dos diabos. E isso foi realmente a causa fundamental da garota de Napoleão. Então o que você vê? A influência de um dado ignorado. Napoleão não sabia o que aquele general ia fazer. Ele não levou em conta ou talvez ele realmente não soubesse que aquele general embora fosse um bravo soldado era um homem sem muita imaginação. e que se você mandava fazer a coisa ele ia fazer aquela coisa até o fim e não ia saber modificar a ordem de acordo com as circunstâncias. Então este é um exemplo de como o fator ignorado tem uma força determinante no seu horizonte de consciência e portanto nas suas decisões e portanto no círculo das suas ações possíveis na sua capacidade de ação. Então essa foi a minha pergunta. Qual é o horizonte de consciência de Maquiavel? O que Maquiavel realmente sabia compreendia e o que ele radicalmente não enxergava? É claro que para isso eu tive que ler as obras de Maquiavel extensamente e tentar refazer o status questiones. Sem o status questiones nada se pode estudar no mundo da história da filosofia ou da história das ideias por quê? Porque é impossível absolutamente impossível que todas as perguntas e as perspectivas necessárias apareçam numa só cabeça. A verdade é filha do tempo dizia Santo Tomás de Aquino quer dizer então antes de você atacar diretamente um assunto você precisa saber o que as outras pessoas já descobriram anteriormente. Então eu fiz uma história das interpretações de Maquiavel mais ou menos também como a Isaia fez só que completamente diferente porque ele estava perguntando o que sobrou de Maquiavel na cabeça das sucessivas gerações e eu estava justamente querendo retirar aquilo que tinha sobrado para ver onde estava o próprio Maquiavel no começo da história. Então essas sucessivas interpretações de Maquiavel são muito desencontradas são tão contraditórias que um dos grandes intérpretes de Maquiavel que foi Benedito Crote disse Maquiavel é um enigma que jamais será resolvido. Mas olha que interessante se o sujeito é um enigma que jamais será resolvido isso quer dizer que radicalmente não o estamos entendendo e se não o estamos entendendo por que que o seguimos? Por que que um autor que reconhecidamente você não entende tem tanta influência prática? isso aí parecia refletir um profundo desejo de auto-engano da parte de líderes políticos e intelectuais que se proclamavam discípulos ou admiradores de Maquiavel. Quando, por exemplo, António Gramsci ao mesmo tempo seguindo e modificando a proposta política de Maquiavel troca o personagem do príncipe o personagem individual do príncipe por um personagem coletivo que é o Partido Comunista então dizendo que só quem pode aplicar aquela estratégia de Maquiavel para a conquista do poder não é um indivíduo como na Renascença mas tem que ser uma organização de massas e cria toda a estratégia do que ele chama revolução cultural há uma pergunta que nenhum Gramsci jamais fez o conjunto da revolução cultural é uma técnica de engodo é um engano você vai fazer uma coisa sem parecer que está fazendo outra então quando ele diz que o partido deve chegar e tornar-se um a ter o poder onipresente e invisível de um imperativo categórico de um mandamento divino isso quer dizer que o partido deve estar no comando de toda a vida cultural social e política sem que ninguém o saiba ou seja isso é uma engenharia da inconsciência então isso quer dizer que a revolução cultural é na verdade uma revolução incultural a revolução cultural só pode dar certo se ninguém entender o que está acontecendo a não ser aqueles dois ou três engenheiros sociais do partido que estão comandando o processo nem os próprios agentes envolvidos precisam ou podem compreender porque se o agente digamos o militante está compreendendo o processo o processo inteiro então o poder do partido já não é mais invisível se torna visível e ele começa a ser objeto de discussão e é exatamente disso que se trata vamos dizer na estratégia do Gramsci então eu me perguntava assim será que Antónimo Gramsci estava consciente de que com a sua estratégia ele não ia criar uma cultura superior mas ele ia criar uma situação de imbecilidade coletiva absolutamente desastrosa e que talvez uma vez consumado o processo talvez não tivesse volta e quando eu me lancei essa pergunta muitos anos atrás a aplicação da estratégia Gramsciana no Brasil não estava num estado tão avançado quanto está hoje e hoje nós sabemos que a resposta a essa pergunta é simplesmente sim a aplicação maciça da estratégia Gramsciana destrói completamente a cultura superior sem poder colocar outra no seu lugar jamais então entendemos que o horizonte de consciência do António Gramsci terminava na formulação da estratégia ele não era nem capaz de conceber as consequências do que ele ia fazer tá certo o que já mostra que por engenhoso que fosse enquanto estrategista era na verdade considerado por exemplo como filósofo da história quase muito superficial e uma mente pequena no fim das contas no próprio livro que eu publiquei em 1993 a nova era da revolução cultural eu mostrava ali mencionava o fato de que António Gramsci de certo modo aplicava a sua estratégia na sua própria família e ele pegava então os contos de fadas dava a eles um sentido vamos dizer político ideológico e contava para sua filha quer dizer ele estava doutrinando a filha através de contos de fadas ora os contos de fadas são depósitos de conhecimentos simbólicos místicos de uma importância extraordinária neles está depositado às vezes alguns dos dados psicológicos e espirituais mais relevantes para a humanidade isso é uma coisa que todo mundo sabe você ver que no mesmo instante que António Gramsci estava estudando essas coisas estava Carl Jung cavando o depósito desses mitos lendas e contos de fadas e descobrindo ali as coisas mais extraordinárias sobre as estruturas profundas da psique humana não quer dizer que Jung acertasse em tudo ao contrário mas ele estava fazendo com esse material exatamente o contrário do que António Gramsci estava fazendo ele estava tentando descobrir a riqueza ali interna e António Gramsci estava tentando trocar essa riqueza por um objetivo meramente pragmático que era a doutrinação da cabecinha da sua própria filha em suma ele estava destruindo a inteligência da filha e ele não tinha a menor consciência disso então por esses dados você vai aos poucos mapeando o horizonte de consciência do indivíduo traçando a linha entre o que ele enxerga o que ele entende e o que ele nem enxerga nem entende e era exatamente isso que eu tentei fazer com o Maquiavel para fazer isso eu tive que me socorrer do auxílio de todos os grandes estudiosos de Maquiavel ao longo do tempo não é isso e o único que falhou foi Sir Isaiah que por uma coisa eu nem sabia que existia uma tradução brasileira deste ensaio embora veja você como são as coisas embora eu tivesse este livro o livro estava lá na na prateleira está certo mas como eu tenho horror de ler traduções brasileiras do que quer que seja porque é sempre um risco formidável que você corre eu me lembro por exemplo quando eu li a tradução brasileira da nova ciência da política do Eric Fögel tradução feita pelo ministro Viegas eu tinha que tentar retraduzir mentalmente aquilo para o inglês para ver se eu entendia alguma coisa então eu tinha lá a edição do Sir Isaiah em português e estava com medo de lê-la e eu não sabia que tinha ali coisas tão importantes sobre Maquiavel só que quando eu li eu me falei para o estudo que eu fiz isso já não inflói nem contribui não é certo porque a pergunta que ele lança é completamente alheia a minha só vale só valeu depois a leitura como superfície de contraste então ao longo desses estudos você via que as versões de Maquiavel que tinham sido desencavadas por esses vários estudiosos eram totalmente contrastantes totalmente contraditórias chegava assim uma oposição de 180 graus não é isso e onde alguns viam Maquiavel como assim o mais desprezível e moralista da história humana e outros ao contrário viam como um autor de elevadíssima moralidade um pedagogo não é isso eu falei não é possível que essas duas pessoas sejam a mesma tem algum algum problema aí mas cada um desses estudos que foram feitos sobre Maquiavel como o de Lord Macaulay o do Leo Strauss todo o Benedetto Crot cada um deles descobria alguma coisa importante sobre Maquiavel tá certo então descontando o lado vamos dizer das contradições que apareciam entre eles cada um deles tomado isoladamente dizia dava um dado importante esse dado podia ser incorporado então a minha imagem do Maquiavel formando aos poucos vamos dizer pelo contraste entre as diferentes linhas contraditórias uma espécie de figura no espaço não é isso então você projeta uma linha daqui outra linha dali outra de cá de repente formou uma figura e esta figura era o que havia em comum entre todas aquelas visões contrastantes claro que nenhuma delas apreendia essa figura no todo cada uma só destacava uma linha tá certo mas a confrontação dessas contradições era a equação do problema então praticamente do simples status questiones já emergia a figura do Maquiavel que eu estava procurando você percebe o que cada um viu em Maquiavel e você traça essas várias linhas no meio dessas várias linhas o que está está o próprio Maquiavel então o que me restava fazer era confrontar este Maquiavel que aparecia pela articulação das contradições com o que estava no texto do Maquiavel e do que se sabia da biografia do próprio Maquiavel então eu não posso dizer que este método seja absolutamente infalível mas não há outro quer dizer qualquer autor que você vai estudar seriamente é assim que você tem que fazer você tem que em primeiro lugar você tem que estar consciente da pergunta que você fez tá certo ou seja você não vai estudar o autor só porque ele é importante você vai estudar o autor em busca de alguma coisa você nunca pode esquecer que por exemplo que Aristóteles nunca escreveu nada sobre a filosofia de Aristóteles Aristóteles escreveu sobre a alma sobre a geração dos animais sobre a estrutura do Estado tá certo sobre a moral etc ou seja sobre a realidade sobre problemas que lhe interessavam ele nunca fez um estudo sobre a filosofia de Aristóteles então se você vai estudar aspas um treco chamado a filosofia de Aristóteles bom de algum modo você já está estudando uma coisa que nem existe porque a filosofia de Aristóteles constitui uma série de visões sobre uma coisa que não é a filosofia de Aristóteles então a única maneira de estudar Aristóteles é olhar para os objetos dos quais ele falou e daí você vai entender as falas dele em relação a esses objetos não é isso? então se você pegasse tudo o que se escreveu no mundo sobre elefantes sem você levar em conta que existe uma espécie animal real chamada elefante a qual não depende de nada do que se escreveu sobre ela a sua visão final do elefante já seria uma visão puramente verbal não é isso? então o que se diz do objeto deve ser compreendido à luz da experiência que você mesmo tem do objeto não é isso? então à luz da sua experiência você pode compreender algo da experiência que outras pessoas tiveram experiência que está subentendida em tudo aquilo que eles disseram a respeito tá certo? então assim como quando você lê um romance você não lê somente palavras mas você reinventa uma situação humana tá certo? segundo a pauta que o romancista lhe fornece você por exemplo quando está lendo sei lá está lendo Crime e Castigo então você imagina as cenas como se você estivesse transformando digamos o romance numa peça de teatro ou como se você estivesse observando fatos da realidade se você não faz isto então o romance será para você apenas uma estrutura verbal não é isso? mas essa estrutura verbal não seria possível se o autor da história não tivesse imaginado situações humanas reais sem o que aquilo não teria importância moral para ele então do mesmo modo ao estudar um livro de filosofia você tem que fazer isso com um olho voltado para um lado e outro quer dizer um voltado para o texto e o outro voltado para a realidade da coisa da qual ele está falando está certo então só isto aqui vamos dizer já é uma advertência que todo professor de filosofia deveria saber não se pode estudar um texto em si mesmo não existe texto em si mesmo quer dizer se o texto existisse em si mesmo apenas como uma estrutura verbal hipotérica ele não poderia sequer ser impresso porque o livro materialmente considerado é um objeto físico e este objeto físico não faz parte do texto se para o texto chegar a você foi necessário imprimir imprimir num papel um objeto físico então é porque entre o texto e o seu leitor existe a mediação do mundo físico mundo físico que é o mesmo no qual estão os objetos aos quais o texto se refere então o senso da atenção à realidade dos próprios objetos é uma coisa que no ensino da filosofia no Brasil eu praticamente nunca vi isso aí e quando eu vejo pessoas discutindo eu acompanho muitas discussões que aparecem no Orkut no Facebook etc por quê? porque são um indício importante do estado de coisas na sociedade na cultura são uma amostragem é uma amostragem até a melhor que você poderia desejar porque são milhares de pessoas que entram naquilo ali então pelo que elas estão discutindo a gente vê o que os estudantes brasileiros sabem e a gente vê ali uma atenção quase que obsessiva aos textos e às ideias e muito pouca atenção aos objetos dos quais essas ideias tratam ou seja nós entramos num negócio numa doença que se chama doutrinarismo doutrinarismo consiste em você estudar doutrinas e comparar doutrinas com doutrinas para verificar se uma confere com a outra se não confere se estão em acordo se estão em desacordo sem a mediação da experiência pessoal do objeto mas acontece o seguinte as várias doutrinas se referem a objetos e elas foram todas produzidas num mesmo mundo onde todos os objetos dos quais elas tratam estavam disponíveis por exemplo se as pessoas escrevem sobre o Estado bom eu suponho que elas viviam em algum país e que ali tinha uma organização estatal ou seja o Estado não era só um objeto da doutrina delas não existia só dentro da doutrina mas existia fora também e se o Estado não existisse fora bom para que você vai fazer a doutrina a respeito de uma coisa que não existe então isso quer dizer a realidade é a mediadora entre as doutrinas e quando vista assim às vezes duas doutrinas que parecem estar dizendo coisas muito diferentes não estão dizendo coisas diferentes estão dizendo a mesma coisa desde duas experiências diferentes da mesma coisa tá certo então se ao contrário você faz apenas a comparação de doutrinas quem é o mediador entre as doutrinas é você mesmo então você é como um juiz que se coloca acima das duas doutrinas e que as está julgando em si mesmo eu digo mas esse próprio que você está atribuindo a si mesmo não cabe a você mesmo cabe a realidade é o objeto que vai ser o mediador entre as doutrinas que falam a respeito dele é o objeto e não o leitor que chega depois porque afinal de contas você é apenas mais um leitor por que o seu ponto de vista está de ser tão privilegiado assim então nas discussões filosóficas entre aspas que a gente observa pela internet vindas do Brasil esta carência de referência à realidade é um negócio muito pronunciado e essa doença que nós chamamos doutrinarismo ela é característica das culturas subdesenvolvidas o que é uma cultura subdesenvolvida é uma cultura que vive de importação e quando você importa as coisas você as recebe tal como elas chegaram está certo e não tal como elas surgiram no seu ponto de origem isso quer dizer que mesmo que você as compreenda literalmente às vezes você não sabe qual é a função que elas desempenhavam na origem e por que elas apareceram afinal de contas em resposta a que problemas às vezes você vai ler esses produtos importados como se elas fossem uma resposta direta vamos dizer à sua situação quando não não são então isso aí evidentemente é uma causa de alienação o indivíduo vai viver num mundo de ideias que não tem nada a ver nem com a situação real em que ele está e muito menos com a situação real dentro da qual as ideias emergiram nesse caso então vamos dizer a forma interna das doutrinas a vamos dizer a ordem intelectual interna das doutrinas se transforma numa espécie de coisa em si e o sujeito passa então a comparar doutrinas com doutrinas e a entrar em discussões doutrinais infinitas que não vão levar a absolutamente nada então por exemplo uma coisa que eu acho extraordinária no curso dessa discussão com o senhor Sidney Silveira eu via que muitas vezes ele pegava doutrinas escolásticas e comparava com filosofias modernas e eu digo olha aqui está faltando um negócio e não é só ele que faz isso não não estou falando do Sidney Silveira em particular isso aí é quase que norma geral as doutrinas escolásticas eram expostas em gêneros literários que já estavam então bem desenvolvidos e consolidados especialmente as sumas quer dizer as sumas são um tratamento quer dizer tratadístico muito ordenado das questões onde você levanta certas perguntas faz o repertório das respostas possíveis vai confronto umas com as outras e chega a uma conclusão final que isso é uma sentença chega uma sentença como um juiz que emite uma sentença no fim do processo essa sentença se entendia que ela expressava a realidade a verdade tal como o autor a tinha enxergado então nesse sentido uma sentença que está escrita num livro de filosofia escolástica podia ser confrontada com uma outra sentença de um outro livro independentemente da discussão que havia precedido a produção da sentença assim como você pode comparar duas sentenças judiciais sem precisar examinar todos os autos do processo e acontece que quando a modernidade a modernidade criou trocentos gêneros literários diferentes nos quais se expressa então a filosofia o gênero preferido é o gênero ensaístico o gênero ensaístico foi uma vez definido com um grande estudioso Pedro Lain como a teoria menos a prova explícita ou seja há uma prova implícita uma prova que teria que ser desenvolvida que idealmente pode ser desenvolvida mas que não está ali então como eu vou comparar uma afirmação que eu tirei de um gênero ensaístico com outra informação que eu encontrei sob a forma de uma sentença conclusiva numa suma escolástica só tem um jeito eu tenho que me reportar a uma realidade as quais as duas idealmente remetem eu não posso comparar sentença com sentença então isso quer dizer que quando você faz uma comparação assim olha Santo Tomás de Aquino diz tal coisa assim assim esse autor moderno diz tal outra isso não confere o que Santo Tomás de Aquino disse então portanto isso é heresia esta é uma ocupação perfeitamente como é que se diz inútil e na verdade impossível utópica porque gêneros literários diferentes tem valores semânticos diferentes no caso escolástica por exemplo cada termo era definido de uma maneira uniforme da qual participavam vamos dizer participava toda a comunidade dos letrados os escolásticos escreviam para outros escolásticos aliás se chamava escolásticos por causa disso porque era uma discussão que se dava dentro das escolas entre profissionais que tinham recebido a mesma formação e que usavam as mesmas técnicas argumentativas altamente formalizadas agora de repente eu pego aí um ensaio escrito por Jean Paul Sartre que não recebeu essa formação que escreve num estilo altamente individualizado com uma semântica completamente diferente de como é que eu vou comparar uma coisa com a outra meu Deus do céu só tem um jeito eu tenho que apelar às realidades a que eles estão falando e daí a partir da minha experiência dessa realidade eu posso calcular o diferente peso semântico de uma sentença formal e vamos dizer de uma frase solta no meio do ensaio então a coisa é muito mais trabalhosa do que parece mas dada a propensão doutrinarista que existe no meio subdesenvolvido as pessoas simplesmente ignoram esta exigência e isto quer dizer que vão ler os filósofos em busca de concordâncias e discordâncias e dizer qual está errado e qual está certo e esta é uma ocupação altamente ociosa porque o que interessa não é saber quem está certo e quem está errado mas o que eles podem ensinar a mim por exemplo vocês vão ver que na resenha que eu fiz dos estudos sobre Maquiavel eu vou lá apresentando cada um mostrando também as suas diferenças de perspectiva mas eu não estou julgando nenhum eu não estou dizendo esse aqui está mais certo aquele está mais errado não porque eu não estou interessado no que eles pensam de Maquiavel e sim do que eu posso saber a respeito de Maquiavel então essas várias perspectivas não me interessa julgá-las em si mesmas mas articulá-las como vamos dizer uma rede de contradições que me faça ver um Maquiavel de verdade no meio então eu não vou perder tempo com a discussão confrontações doutrinais porque eu não estou interessado na confrontação de doutrinas e sim na realidade a que elas se referem e essa realidade era o problema mesmo do horizonte de consciência de Maquiavel muito bem então muitas dessas contradições surgiam em primeiro lugar de contradições que estavam na própria obra de Maquiavel então aqui ele dizia uma coisa ali ele dizia outra está certo e frequentemente ele não dava o menor sinal de ter percebido a contradição claro que a contradição é uma coisa que acompanha o pensamento humano desde que ele existe a nossa mente é essencialmente dialética nós pensamos por confrontações de hipóteses então nós mesmos temos que discordar de nós mesmos se queremos entender alguma coisa ou seja você tem que experimentar pensar a coisa pelo lado A depois pelo lado B depois pelo lado C então em vez de fugir das contradições ao contrário você vai alimentá-las até que o cruzamento delas lhe mostre alguma coisa como Raimundo Abelho que dizia isso quer dizer você vai acumular as contradições até você chegar a uma tensão intolerável ou seja a coisa vai ficar cada vez mais enigmática e na hora que a tensão ficou intolerável é aí que aparece a forma do objeto na sua frente às vezes com uma claridade extraordinária então eu notei por exemplo que tem aquela famosa cena em que Maquiavel no exílio ele diz que ele passa o dia jogando baralho com as piores pessoas da cidade os vagabundos e eles jogam baralho e bebem pra caramba e se xingam uns aos outros se acusam de trapaça no baralho e ele fica o dia inteiro naquela vida ociosa depois quando é de noite ele vai para a sua biblioteca ele troca de roupa veste uma roupa elegante e entra na biblioteca onde estão os clássicos da antiguidade então ele vai para um outro mundo sublime e todo mundo acha isso muito bonito eu já vi esta cena citada em muitos lugares com uma ressonância até poética então quer dizer o mundo da filosofia como uma fuga da mesquinharia ambiente só que eu digo mas que coisas estava lá lendo o Maquiavel e o que ele estava aprendendo ali ele estava estudando ali não digamos o mundo dos arquétipos platônicos ou a gnoseologia de Aristóteles etc mas todos os truques mais sórdidos da política então como você sobe na vida traindo seus amigos e assim por diante como você às vezes é obrigado a envenená-los convidá-los para um banquete e envenenar o camarada era isso que ele estava estudando lá então aquilo que havia entrado por assim dizer na tradição das figuras literárias como um símbolo de uma ascensão do mundo mesquinho para um mundo sublime era na verdade o contrário porque afinal de contas se você pensar na escala moral dois bêbados que estão jogando baralho e se xingam uns aos outros não há crime algum não é isso? apenas uma falta de educação e o Maquiavel então subia deste mundo para o mundo do satanismo mais mais descarado está certo? e então é o contrário ele não subia ele não estava subindo ele estava descendo ele estava afundando num mal incomparavelmente maior do que aquela banalidade dos jogadores de baralho está certo? e eu vi que essas inversões apareciam muitas vezes no Maquiavel por exemplo quando ele condena o cristianismo por ter perdido a sua inspiração originária por ter se afastado da sua vocação primeira a vocação primeira do cristianismo primitivo e ter se corrompido então esta é uma figura de linguagem que atravessa os séculos todo mundo observa o estado corrupto da religião cristã e sente a nostalgia de um cristianismo primitivo que na verdade você não conhece que foi apenas idealizado mas que se você investigasse lá você ia ver que tinha tanta sacanagem lá quanto em outros lugares se você vê só o número de heresias que apareceram de dentro da comunidade cristã então você vê aquilo foi uma briga de foice não é isso? e quando surgiam esses conflitos as pessoas às vezes partiam para a agressão matavam as outras e havia inúmeras pessoas enganando o pobre público apresentando como se fosse doutrina da igreja católica uma coisa que era completamente diferente então meu filho o cristianismo primitivo não foi um mundo paradisíaco só de santos havia ali tanto os santos quanto os trapaceiros como em qualquer outra época da história mas de qualquer modo a imagem do cristianismo primitivo como uma coisa paradisíaca reaparece até mesmo na teologia da libertação e é uma imagem então um topos que atravessa a história do ocidente e que aparece também em Maquiavel daí eu fui ver vamos ver o que ele quer dizer exatamente com esta decadência cristã o que foi que o cristianismo perdeu e mais para diante você vê que ele apresenta a versão da religião como sendo essencialmente um engodo destinado a ludibriar a humanidade mediante a promessa de um outro mundo inexistente de modo a induzir as pessoas a se comportar como as autoridades religiosas querem então o que ele quer dizer com a decadência do cristianismo quer dizer o cristianismo perdeu o seu poder de engodo então antigamente ele enganava melhor agora já não engana tão bem e isso era o que ele queria dizer com a decadência Eduardo aqui novamente nós dizemos o que? uma visão invertida no entanto essa visão invertida é expressa em termos que parece que ele está que dão a impressão de que ele está realmente se referindo a uma perda da espiritualidade quando na realidade ele está se referindo a perda do espírito de porco perda que por outro lado ele não acha tão real assim porque em outros lugares ele acusa a igreja de ainda estar enganando as pessoas então eu digo mas do que ele está falando ele realmente ele não sabe do que ele está falando afinal de contas a igreja perdeu essa capacidade de engodo ou aumentou então vamos dizer esse tipo de contradições não são contradições lógicas são contradições de fato quer dizer ele descreve uma situação de fato de duas maneiras que são absolutamente contraditórias então aos poucos vamos dizer este 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 amálgama de contradições e de absurdidades começou a me parecer que era o único conteúdo da filosofia de Machiavel não havia mais nada havia somente isto por exemplo uma coisa que nenhum dos estudiosos havia levantado este problema mas uma das coisas que primeiro me apareceu eu digo olha Machiavel diz que o príncipe para subir na vida ele tem que usar o apoio de todas as pessoas que ele possa e depois quando ele chega ao poder ele tem que matar essas pessoas ou se livrar delas de alguma maneira ele se livra dos seus colaboradores ele trai os seus colaboradores eu digo olha mas espera aí dos vários colaboradores qual é mais importante do que aquele que concebeu o plano para a conquista do poder ou seja o próprio Machiavel isso quer dizer que se alguém lesse o Machiavel e aplicasse a sua estratégia o seu maior interesse tão logo ele chegasse ao poder seria matar o tal do Machiavel e sumir com os seus escritos isso é uma consequência óbvia que está dada ali no próprio no próprio texto do Machiavel mas é claro que ninguém seguiu a receita do Machiavel ninguém seguiu em primeiro lugar por aquilo que observou o Jean Baudin esse sim era um homem realista quando disse ora não é possível você fazer uma política baseada só na malícia na mentira na sacanagem isso não existe é necessário vamos dizer que o bem e o mal se equilibram de alguma maneira e que mesmo a mentira esteja dentro de um quadro determinado pela verdade se não você mesmo se deixa enganar pela sua mentira e você de ser vamos dizer o grande espertalão maquiavélico você se transforma no primeiro dos trouxas que é exatamente o que acontece a esses políticos brasileiros que querem ser maquiavélicos então o destino desses políticos Magalhães malufes etc para mim foi uma coisa altamente pedagógica então eu vi que esta política de você querer ser sempre o astuto o espertalhão a pessoa que está sempre fingindo então eu falo isso aí você termina mal e como terminou o próprio maquiavel bom maquiavel começou mal passou sua vida mal e termina mal daí eu fui vendo quais são as políticas a que maquiavel aderiu durante a sua vida ele sempre esteve do lado perdedor eu digo mas peraí mas se o sujeito é um estrategista tão maravilhoso assim como é possível que ele não soubesse se ele tem a arte de como chegar ao poder como é que ele não consegue discernir qual é o sujeito que tem a perspectiva de chegar ao poder ele de fato não não conseguia discernir muitos dos seus escritos foram feitos para agradar determinadas pessoas que no entender dele poderiam chegar ao poder e ajudá-lo de alguma maneira tá certo e já era essas pessoas não chegavam a lugar algum como César Borja ele apostou que César Borja queria derrubar o Papa né e criar um novo sistema em lugar do Papado essa ideia jamais passou pela cabeça de César Borja o qual aliás era um incompetente um coitado que terminou também muito mal então você vê um coitado apostando num outro coitado que termina muito mal e as pessoas dizem que ele é um mestre do realismo político e falam não, não é possível aqui tem alguma coisa então bom o que havia eu não vou contar para vocês porque é o que está no livro né eu estou aqui só tentando demonstrar o que que me motivou a empreender esse estudo e qual vamos dizer a linha metodológica seguida eu acho não é por estar na minha presença mas eu acho que eu cheguei a resultados bastante sólidos eu acho que ali está demonstrado vamos dizer que o mundo ideológico de Maquiavel é uma confusão dos diabos que ele mesmo jamais entendeu nem fez a menor questão de entender porque a motivação com que ele escrevia isto ou aquilo não era a de dar efetivas receitas de política mas simplesmente agradar lisonjear a certas pessoas em busca de favores até pequenos um empreguinho um subsídio e não deixa de ser irônico que ele terminasse a sua vida quer dizer após ele ter feito mil planos para derrubar o papado que nos últimos anos da sua vida ele vivesse dos favores do papo no momento em que ele parou da receita de política e começou a escrever a história de Florença e consta que no final da vida ele se arrependeu se confessou e morreu na fé não sabemos se isto é um depoimento do filho dele não sabemos se é verdade está certo mas como o próprio Maquiavel diz olha eu não acredito ele afirma eu não acredito em nada do que eu digo e sempre que eu encontro uma verdade eu trato de encobri-la sobre tantas camadas de mentira que depois nem eu mesmo a reconheço então você vê que todo o universo do Maquiavel é um universo de uma imensa psicose onde a fuga da verdade se apoia num conjunto de estratégias tão variado para mentir para si mesmo que no fim ele mesmo não podia entender o que ele tinha escrito e que por isto mesmo ele é um enigma estudar o Maquiavel é estudar uma psicose uma psicose pode ser compreendida eu digo até um certo ponto se você pudesse compreendê-la totalmente seria preciso que ela tivesse uma inteligibilidade para o próprio psicótico que é exatamente o que falta então você acompanha o Maquiavel até um certo ponto e dali para dentro você diz não é que eu não posso entender não há mais o que entender isso aqui não é uma ideia não é uma doutrina sobre a realidade isso aqui é um sintoma tá certo então depois de séculos de discussão do Maquiavel eu acho que eu sou o primeiro autor que chegou e falou olha não vale a pena estudar isto isto é apenas uma psicose não há nada para você aprender ali a não ser que você queira esteja estudando isso para entender um período histórico que se caracterizava pela mais extrema confusão onde ninguém praticamente estava entendendo nada tá certo e Maquiavel era só mais um que não estava entendendo nada então bem foi esta a a a ideia do livro então podemos aqui fazer uma pausa lembrando a vocês que quem comprar o livro agora no site do seminário da filosofia terá um desconto e voltamos daqui a 10 minutos para algumas perguntas então eu queria lembrar aqui mais um detalhe eu estava falando do doutrinarismo como um sintoma característico da cultura subdesenvolvida mas o doutrinarismo não aparece sozinho ele é uma espécie de reação a um outro fenômeno patológico que vamos chamar de localismo bárbaro localismo bárbaro é o culto de qualquer coisa que tenha acontecido no seu lugar pelo simples fato de que aconteceu no lugar onde você nasceu independentemente da coisa não ter valor nenhum então se você for ver as universidades brasileiras estão repletas de colecionadores de miudezas sem nenhuma importância pela qual eles só se interessam pelo fato de que aconteceu perto da casa deles e de que eles lembram alguma coisa da sua porca juventude e assim por diante então por exemplo se você for ver a bibliografia que existe sobre a história do samba é uma monstruosidade uma monstruosidade cada sambista tem 10, 20, 30 biografias diferentes agora se você procura a biografia do Mário Ferreira dos Santos não existe então este culto folclorístico levado às suas últimas consequências que na gestão do Gilberto Gil no Ministério da Cultura chegou a proclamar oficialmente o samba do recôncavo baiano como um valor universal ou que em outros casos aquele senhor Luiz Augusto Fischer chegou a escrever que o Chico Buarque de Holanda é um artista das dimensões de Michelangelo Buonarote quando você chega neste ponto a este ponto no culto das miudezas locais então esse amesquinhamento da inteligência provoca uma espécie de reação desejo de você fugir para o universal e de você então se elevar então você sai em busca de verdades universais de valores universais e você acha que você vai saltar direto para dentro deles sem passar vamos dizer pela absorção da circunstância concreta onde você onde você está então você mesmo se transforma em uma espécie de abstração então você vive num mundo de ideias gerais e essa ideias gerais não tem nenhuma conexão com a sua conduta real com os fatos reais da sua vida então é claro que é um caso de alienação extremamente grave então o problema que sai aí é o seguinte é que você vê a percepção de quais são as categorias com que você está lidando a que gênero pertence os fatos que você está analisando então isso aí é uma espécie de capacidade humana natural que tem que ser aperfeiçoada pela disciplina isto é quando você lança uma pergunta filosófica a pergunta pode estar tão imensamente deslocada em relação aos fatos não é certo mas em geral a sua percepção espontânea está adequada aos fatos quer dizer que a percepção humana não confunde por exemplo uma essência com um acidente não confunde facilmente agora o seu pensamento pode confundir a sua doutrina pode confundir mas quando você olha por exemplo um gato você não pensa que aquilo é uma coisa meramente adjetiva você sabe que é uma substância real vivente não é isso mas na esfera do pensamento você pode em seguida fazer as maiores confusões a respeito agora por causa desses vícios da cultura subdesenvolvida você pode chegar ao ponto de você confundir a sua própria percepção então isso quer dizer que você está continuamente olhando as coisas sobre gêneros ou sobre categorias que são totalmente inapropriadas então não se trata de erros de lógica de erros de raciocínio é um erro de percepção e de nomeação quer dizer você está dando os nomes errados às coisas e você os está olhando sobre categorias que não são não são apropriadas isso aqui é uma coisa geral no Brasil de hoje é uma coisa absolutamente impressionante e depois que passa num certo ponto eu não creio que seja possível corrigir isso pela educação porque já se transformou em uma espécie de sintoma neurótico é isso então um dos objetivos deste curso é vacinar as pessoas contra isso tá certo então quando você adquire alguma cultura você começa a ler livros de filosofia literatura bom você cria um certo peso de conhecimento e este peso oprime a sua alma quer dizer a estrutura da sua personalidade não foi feita para aguentar aquilo a estrutura da sua personalidade nasceu foi desenvolvida dentro deste meio mesquinho tacanho etc então você é um fruto você é um produto da própria educação que você odeia então quando você começa a adquirir cultura a primeira coisa que acontece é que o peso do conhecimento adquirido neurotiza você você cria inadequações de comportamento então o que você tem que fazer você tem que parar aquele desenvolvimento intelectual e cuidar agora da sua alma da sua personalidade tratar de fazer os reajustes necessários para que você possa arcar com os conhecimentos adquiridos é por isso é por isso que nesse curso eu sempre tenho um acelerador e tenho um break nós vamos avançar no conhecimento mas nós vamos brecar e voltar e pensar sobre o que nós estamos fazendo aqui quem somos nós qual é a minha o que eu estou realmente querendo qual é a minha vamos dizer onde está a minha própria voz no meio disso e assim por diante se você não fizer isto então você cai naquela naquela norma que me ensinou o doutor foi na frente do Cesar Melho quando ele dizia crescer e não rever a história da sua própria alma e se candidatar a uma neurose ou seja você simulmente progredir no mundo do conhecimento não quer dizer nada você pode estar vamos dizer você vai se transformar vamos dizer numa alma atrofiada em cima da qual você colocou um punhado de ideias eruditas então você vai ficar uma pessoa simplesmente uma pessoa feia então por exemplo o indivíduo que discute está discutindo questões filosóficas mas escreve uma linguagem de mau gosto quando eu digo mau gosto eu digo por exemplo às vezes uma linguagem pomposa professoral que é descabida às vezes eu chamo de uma linguagem cardinalícia isso é tão comum no Brasil de hoje mas eu vejo que 40 ou 50 anos atrás as pessoas tinham muita consciência disso aí então se uma coisa era escrita em uma linguagem literária inapropriada as pessoas largavam imediatamente está na cara que isso não é uma pessoa de verdadeira cultura é alguém que está apenas imitando então esta consciência hoje se perdeu quase que por completo quer dizer o pessoal escreve de altas filosofias naquele estilo que o Bruno Tolentino chamava estilo penteadeira de velha quer dizer aquele negócio pomposo empoladinho bonitinho mas que coisa mais feia as pessoas não percebem que isto é uma cinte ao senso estético de quem tem algum então o senso estético ele reflete a sua percepção da realidade ora vocês no Brasil são criados em um dos meios esteticamente mais feios que existem no universo quando você percorre aqui os Estados Unidos de ponta a ponta claro que você encontra algumas monstruosidades arquitetônicas mas em geral as cidades são muito bonitas tem uma estética coerente que às vezes não quer dizer que todas as casas estão tendo o mesmo estilo mas você tem um certo número de estilos onde você vê um diálogo então aqui tem um estilo X ele confronta com outro estilo e depois tem uma terceira solução e assim por diante então você vê de certo modo você vê a história da arquitetura americana nas cidades no Brasil qualquer cidade seja as capitais seja coisa interior aquilo é uma coleção de deformidades absolutamente inclassificável a maior parte dos edifícios você não pode dizer que estilo pertence porque não tem nenhum não é isso? e de repente no meio dessa feiura o sujeito contrata um arquiteto estrangeiro ele faz uma maravilha uma obra-prima que não tem nada a ver com o restante da rua por exemplo então vai ficar a coisa ficando cada vez pior então esta deformidade estética ela entra em nós eu já dei aula sobre isso falo bom você vai ter que repovoar o seu mundo estético com outros com outros elementos porque a partir daí você tem uma confusão confusão de base no seu próprio mundo perceptivo que vai se traduzir na deformidade das suas ideias ou na deformidade da posição existencial desde a qual você defende as ideias então eu me lembro do Dr. Meira Pena contava que uma vez ele perguntou aos alunos dele na Universidade de Brasília que classe social eles pertenciam ninguém sabia então vai quer dizer você não é capaz nem mesmo de se classificar sociologicamente então literalmente você não sabe onde está e se você não sabe onde está então os seus raciocínios todos ainda que sejam formalmente corretos vão estar deslocados em relação à realidade esse deslocamento esse fenômeno que o Robert Schwarz chamava as ideias fora do lugar essa é a doença crônica da cultura brasileira que hoje foi levada às últimas consequências está certo e evidentemente quando eu comecei a estudar o caso do Maquiavel é porque me pareceu e eu acho que eu tinha razão que essas concepções maquiavélicas tão comuns no mundo da política e dos negócios no Brasil faziam parte da alienação brasileira ou seja indivíduos que estavam fazendo todo o possível para se autodestruir politicamente acreditavam que estavam praticando táticas maquiavélicas de conquista do poder e isto inclui até mesmo as nossas forças armadas se você pega esses vários centros de discussão na qual se elabora o pensamento militar eu vi esse pessoal se envolver em ilusões alienantes tão incríveis que hoje quando a gente os vê humilhados de quatro perante o governo federal digo está vendo o que deu o seu maquiavelismo você não era um ser tão esperto ou seja existem certas espertezas que são muito ingênuas que chegam até a ser cândidas e eu não posso negar que o próprio maquiavel estava infectado disso até o fundo da alma ele não sabia exatamente qual é a sua posição na sociedade ele atirava a esmo e fazia tentativas desesperadas às vezes de retornar essa situação pelos meios os mais inconvenientes possíveis e chegava sempre caminhava sempre de fracasso em fracasso então esperteza demais dá nisso bom não vai haver tempo que nós respondemos a muitas perguntas porque já agora já são 10 e 10 no Brasil tem algumas perguntas bastante extensas aqui Humberto pergunta tempos atrás você disse que vivemos numa espécie de provincianismo temporal por exemplo quando relegamos os sábios da antiguidade a uma espécie de museu das ideias e não utilizamos as resoluções deles para nossos problemas presentes você inclusive enfatizou esse pensamento com algo assim devemos procurar saber o que Aristóteles diria do nosso mundo atual ou seja nós conhecemos a opinião atual sobre Aristóteles mas não conseguimos imaginar a opinião que Aristóteles diria de nós na última aula do curso online de filosofia você disse rebatendo seus oponentes que não se pode saber o que Santo Tomás de Aquino pensaria do fascismo parece uma contradição se possível eu pediria para você discorrer um pouco sobre o assunto bom esse aqui é um problema que sempre aparece no estudo de qualquer filosofia antiga quer dizer se você não é capaz de imaginar de conceber vamos dizer uma análise aristotélica de um problema presente real você não está realmente entendendo a filosofia de Aristóteles você só entende a filosofia nos termos exatos em que a doutrina se expressou pela primeira vez tá certo e não na sua extensão possível a realidade atual então significa que não há conexão entre a realidade atual e essa filosofia então não é possível entendê-la a não ser como vamos dizer produto do seu tempo produto da sua cultura sem atualidade nenhuma mas se não tem atualidade nenhuma se não tem um valor cognitivo para você tá certo então você de fato não sabe o que fazer com essa filosofia então algum esforço para analisar as coisas desde um ponto de vista do filósofo que você está estudando você vai ter que fazer mas isso não quer dizer que em todas as filosofias existam conceitos apropriados para você analisar certos dados do presente você vê que no tempo de Santo Tomás de Aquino você não tinha sequer vamos dizer o Estado Europeu constituído então como é que você poderia analisar em termos tomistas uma corrente política que surge séculos depois baseados na onipresença e onipotência do Estado a coisa fica muito difícil isso quer dizer Santo Tomás de Aquino desde o ponto de vista em que ele estava situado historicamente não teria como analisar por si um problema como o fascismo mas isto não impede que nós possamos desenvolver esta filosofia imaginariamente tá certo e tentar pensar vamos dizer tomisticamente sobre este fenômeno mas você vai precisar desenvolver esta filosofia tá certo então você vai precisar criar novos conceitos baseados nela idealmente fieis a ela com os quais você analisa esses problemas atuais quando apareceu um movimento chamado neotomista a ideia era precisamente esta quer dizer não se trata apenas de você repetir repassar a filosofia de Santo Tomás de Aquino mas você precisa desenvolvê-la para poder tratar de temas que para Santo Tomás de Aquino simplesmente não existiam não é isto? então é disso que se trata claro não é possível pensar um fato da ordem atual de uma ordem histórica estranha ao filósofo partindo literalmente do ensino dele mas você pode desenvolver sempre esses dois lados existem as duas coisas são verdadeiras por um lado é preciso você se esforçar para imaginar o que o filósofo diria disso ou daquilo que está acontecendo mas você tem que saber que você não pode dizer isto exatamente com os únicos instrumentos que ele te legou você vai precisar desenvolver alguns então vamos ver aqui Marcos Alcântara aqui em Joinville Santa Catarina somos apenas três alunos do curso mas mesmo assim decidimos montar um grupo de literatura no qual cada um deve contar aos demais um resumo da obra literária que leu ou está lendo então de cara isto aqui é muitíssimo importante quer dizer você ter uma ideia do que está nos livros antes de você tê-los lido isto é fundamental outro dia eu comprei aqui uma coleção feita por um professor de literatura aqui nos anos 50 que é assim o Dicionário dos Enredos então é um negócio em 18 volumes que tem lá um resumo de todos os enredos de todas as obras de literatura que o senhor conseguiu ler ele e mais um grupo de professores então se você for esperar para você conhecer os enredos só após você ter lido todas as obras então você vai ter que esperar uma vida inteira isto não é possível então você não conseguiria ter uma ideia da evolução da arte narrativa antes de você ter lido todos os livros então é uma impossibilidade então quer dizer estes resumos são fundamentais são instrumentos fundamentais não quer dizer que você vai poder raciocinar só com base nisso sem ler os livros é claro que não senão você estaria reduzindo os livros ao seu esquema narrativo quando elas contêm muito mais do que isso mas esta esta coleção de resumos é uma coisa fundamental para você poder ter uma ideia do conjunto do movimento literário antes de você ter lido todos os livros isto é fundamental por exemplo no livro no grande livro Ernest Robert Cursius a literatura europeia e idade média latina ele diz que a estrutura das disciplinas que estudavam literatura na universidade então estava deslocada em relação vamos dizer ao material literário disponível então ele diz não existe nenhuma disciplina que tente captar a unidade da história literária europeia e no entanto é claro que existiram intercâmbios entre todos os países o pessoal de um país lia a literatura do outro e não existe somente a literatura alemã a literatura francesa quer dizer o fenômeno literário tomar no seu conjunto histórico não corresponde à divisão das línguas isto quer dizer nem sempre o autor que é vamos dizer copiado ou que influencia um outro é um autor da própria língua dele então ele diz olha mas as disciplinas estão montadas de tal maneira que a unidade da literatura europeia escapa completamente e a raiz desta unidade está na literatura europeia latina que era então havia uma literatura de uma língua internacional e daí foram se desmembrando as literaturas nacionais bom aquela descoberta absolutamente genial mas esse fenômeno do descompasso entre a estrutura das disciplinas científicas e a estrutura da realidade esse é um dos grandes problemas da humanidade Edmund Husserl dizia que idealmente a divisão entre as disciplinas científicas deveria corresponder à divisão entre o que ele chamava de várias ontologias regionais quer dizer você tem diversos fenômenos diversas ordens de fenômenos de fatos de realidade que ocupam um lugar na estrutura geral do ser e que a divisão das ciências deveria se esforçar para copiar isso aí para ser baseada nisso aí ou seja ser dividido em duas ciências onde há um limite objetivo entre dois tipos de seres mas infelizmente isso não acontece não é isso quer dizer não é possível que a estrutura administrativa das universidades se baseie exclusivamente na estrutura do objeto a ser estudado não ela tem de obedecer a outra ordem de exigência que é por exemplo as verbas disponíveis os profissionais disponíveis assim por diante quer dizer você não pode ter um departamento de uma ciência se você não tem ninguém que entenda aquela ciência também pode acontecer que de vez em quando apareça um professor como o próprio cursos ou como Rosenstock ou como Wögelin está certo cujo ensino não corresponde nominalmente à ciência que ele está da ciência da qual ele é um professor isso por exemplo quando Wögelin foi fazer conferência na Alemanha então era uma conferência de ciência política e o pessoal esperava que ele tratasse vamos dizer do temário oficial da ciência política mas de repente ele estava falando dos anabatistas de símbolos da religião egípcia etc os caras ficaram sem saber o que fazer então por exemplo vamos dizer este vínculo que ele faz esta associação que ele faz muito constante entre religião e política o pessoal estranhou só que daí ele mostrou o seguinte todos os pensadores políticos importantes faziam esta conexão Platão Aristóteles Jean Baudin e assim por diante todos eles faziam então ele estava simplesmente seguindo a tradição essa tradição não correspondia vamos dizer com a estrutura do ensino tal como estava ali na Universidade de Munique então isso quer dizer que a ordem administrativa da Universidade de Munique prevalecia sobre o que? sobre a estrutura do mundo quer dizer a ordenação burocrática se torna ela mesma se torna o substituto da realidade isso sempre acontece e isso nós temos que vencer continuamente e continuamente e continuamente com o Orgen Rorsch aconteceu a mesma coisa então quando os camaradas o contrataram na Universidade eles não sabiam onde colocar porque diziam nós colocamos o cara na ciência política e ele vai falar de teoria do conhecimento nós o colocamos aqui na faculdade de filosofia e ele começa a falar dos partidos políticos e assim por diante você coloca na faculdade de teologia ele vai lá e fala de matemática o que fazer com o sujeito então ele estava tentando captar a estrutura da realidade como Feiglin ou como qualquer outro filósofo que preste então esta ideia de você conhecer um monte de resumos eu vou depois passar para vocês o título deste dicionário que eu tenho que é uma coisa maravilhosa maravilhosa o título o autor passa uma fichinha se vocês puderem adquirir vai ser uma coisa boa mas essa ideia de um contar para o outro eu acho isso uma coisa maravilhosa tem muito livro que se eu pudesse não ter lido se alguém contasse para mim o que estava no livro eu ia ficar contentíssimo o pessoal pensa que eu gosto de ler eu odeio ler eu gosto de aprender se alguém me contasse o que estava no livro seria uma maravilha eu me lembro quando eu era adolescente tinha um amigo meu que estudava muito do Heidegger e um dia ele pegou o livro do Heidegger que nem era um livro muito comprido que é isso da metafísica e me fez uma exposição daquilo ele disse olha teve um impacto muito maior do que se eu fosse ler o próprio Heidegger então eu sou gratíssimo a este meu meu colega que foi ele despertou em mim o interesse filosófico a partir de uma exposição que ele fez do Heidegger então contar para os outros aquilo eu falei você está poupando poupando trabalho para as pessoas nossos objetivos iniciais são forçar toda a lei nas obras literárias indicadas pelo professor e povoar a imaginação deixando de lá discussões mais filosóficas ah, isso maravilha maravilha é isso mesmo é isso que tem que fazer então vocês estão de parabéns quer dizer primeiro povoar o mundo da imaginação dos sentimentos que vai inclusive habilitar vocês a compreender situações humanas reais que não são formuláveis em termos teóricos então se você for esperar por exemplo você tem um conflito de família tem um problema qualquer brigou com a namorada sei lá qualquer problema você não vai poder esperar até você ter uma compreensão conceptual do problema para você lidá-lo você vai ter que usar vamos dizer instrumentos muito mais rápidos formas de pensamento analógico simbólico a partir de evocações que você tem de leituras que fez de coisas que ouviu então vamos dizer é este mundo da imaginação e das emoções que o primeiro que você tem que tornar vamos dizer rico flexível rápido está certo para entender o mais rapidamente possível as situações humanas mesmo que você não consiga verbalizar o que está acontecendo lembra daquele exemplo que eu dei no começo do curso daquele teste que fizeram das cartas de baralho não é isto onde você tem duas dois processos cognitivos funcionando ao mesmo tempo um que é de certo modo pré-verbal e o outro que é verbalizado muito mais lento evidentemente muito mais complicado então você se habituar também vamos dizer a trabalhar nessa esfera pré-verbal você poupa muito trabalho está certo do raciocínio verbal que é mais pesado mais complicado não daí segundo lugar encontrar a própria voz através da leitura extensa conversa e auto-observação mas isso é perfeito o que vocês estão fazendo vocês estão se auto-vacinando contra a neurose contra o doutrinarismo contra o localismo bárbaro contra todos os males da cultura da cultura subdesenvolvida vocês estão fazendo a coisa certíssima inibir o isolamento fortaleceram a amizade claro a amizade o diálogo é fundamental pessoas que são habilitadas a sobreviver na solidão são muito poucas é assim é como certas plantas que sobrevivem no deserto então nem toda planta pode sobreviver no deserto só aquela planta especializada naquilo então se você não pertence àquilo não tente então eu mesmo pertenço eu sou uma dessas plantas eu sobrevivo no deserto posso ficar 30 anos sem conversar com ninguém nada bom como dizer eu invento meus amigos imaginários estou eu lá conversando com Santo Tomas da Quina com Aristóteles mas esta é uma habilidade que não tem nada a ver com o talento filosófico é uma habilidade específica que algumas pessoas nascem com ela então não adianta forçar normalmente as pessoas precisam do diálogo precisam da amizade se não não progredem item 4 usufruir de qualquer tipo de tabaco de preferência o mais matarato e cancerígeno possível bom isso não é obrigatório então eu acho que o cigarro ajuda você a pensar mas posso estar enganado por acaso o senhor tem algo a acrescentar no método nos objetivos desse grupo de imediato não eu acho que vocês estão fazendo uma coisa certa que todo mundo deveria fazer como é que se começa uma educação eu digo você lendo toda a literatura imaginativa que você possa tá certo porque como eu disse a percepção humana ela geralmente é muito acertada ela dificilmente era mas quando você passa pra esfera já da imaginação imaginação e memória já não funciona tão bem quanto a percepção e quando você pula um grau a mais vamos para o pensamento conceptual bom aí o erro é a possibilidade de erro é enorme então quanto mais você investir nos andares mais baixos você tá reduzindo a possibilidade de erro ainda que ao preço de você muitas vezes perceber coisas que você não não consegue verbalizar agora quando você entra na universidade por exemplo vamos pôr ah eu gosto de literatura eu vou estudar letras você sabe o que os desgraçados vão fazer com você vão encher você de teoria literária eles não vão mandar você ler um único poema pô então resultado eles vão secar a sua imaginação literária então é melhor você ler um monte de obras literárias sem ter teoria nenhuma do que você ler as teorias sem ter as obras literárias afinal de contas as teorias versam sobre as obras literárias então a cultura literária é feita lendo as obras de literatura ainda que você seja capaz de elaborá-las intelectualmente não se preocupe com isso lembra do Leibniz o sujeito que tivesse visto mais figurinhas seria a pessoa mais culta por quê? porque tem uma imaginação vasta aliás alguém aqui pergunta exatamente aqui alguém diz que Sócrates se utiliza muito ah fiquei e agora só o que eu perdi não sei que não consigo juntar a pergunta com o autor ao ler o diálogo de Platão fiquei impressionado com o quanto Sócrates usa a analogia o senhor pode falar um pouco da importância da analogia para o conhecimento? muito bem toda e qualquer investigação de qualquer coisa começa com uma analogia é porque você achou alguma coisa parecida com outra diferente da outra então é claro que esse pensamento analógico ele é somente um começo uma única analogia um único símbolo contém inumeráveis possibilidades de conceitos diferentes que depois você vai separar vai ter que descascar a analogia e ver as várias camadas de significado e as várias vamos dizer afirmações a que aquilo pode pode corresponder mas sempre que você está investigando algo pela primeira vez a sua forma de pensamento é sempre analógica não tem outro jeito você vai começar por notar a semelhança e diferença a semelhança e diferença podem ser fortuitas tá certo mas isso não tem importância depois você volta atrás e corrige não é isso bom eu acho que por hoje nós podemos parar por aqui essa aula foi transmitida para um público muito maior do que geralmente acompanha as aulas do curso também serve como uma espécie de amostra do que é o nosso o nosso seminário pelo qual alguns dos ouvintes possam também vir a se interessar em todo caso se já se interessaram pelo meu livro do Maquiavel então muito obrigado a vocês pela sua atenção e para os outros até a semana que vem muito obrigado e aí Obrigado.